Outra mãe de Portugal e de Espanha. E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. E hoje quero falar precisamente do olhar de mãe. Ah, vais ser finalmente querida, Joana, falar da forma ternurenta dos teus filhos. Como vejo os meus filhos, sim, sim. Não, Filipe, estás a confundir-me com aquelas páginas de parentalidade positiva, até me engajo, que segues no Instagram. Para mim, estás a ser ofensiva. Estás a ser extremamente desagradável. Para mim, parentalidade é sobretudo negativa, sabem? Na medida em que me faz acordar à meio da noite, pisar forminhas de plasticina pontiagudas, quando estou descalça, e comer restos de puré frio, só para não deitar fora, porque é desperdício. E eu nem gosto de puré quente, portanto, imaginem. Então, que história é essa do olhar de mãe? Ah, é uma campanha de uma conhecida marca de ótica, que costuma dar descontos iguais à idade. E o que é que se lembraram agora de fazer? Desde logo lembraram-se que... Sabes, desculpa interromper-te, mas é que eu tinha uma avó que se fosse a multióticas e ainda lhe pagavam. Mas senti um? Sim. Senti um? Uau! Incrível. Isso pode dar muito prejuízo à multiótica, não se lembram disto. Então, o que é que eles se lembraram de fazer? Desde logo lembraram-se de parar com aqueles anúncios em que o Joel Branco fazia de pai do Zé Diogo Quintela, o que é logo de louvar, não é? Porque sempre me perturbou passar por aqueles cartazes ou montras e pensar, porquê que o senhor que cantava uma árvore, um amigo, raptou o Zé Diogo, e porquê que a família dele não paga o resgate para acabar com isto, enfim. Agora imagina. E ainda finge que é pai dele. Agora a nova cara da... Conte-se eu despreitamente que não é, é bom. Agora a nova cara da multiótica, é uma velha conhecida nossa. É uma velha, ó Joana. Não, é uma velha conhecida. Ah, ok, ok. Não é uma velha, virgulha, conhecida. A dona Dolores, que foi entrevistada... Respeito da dona Dolores. Foi entrevistada por outras mães, também conhecidas nossas e mais novas, como a Catarina Raminhos. E as suas amigas são importantes para si, é assim, são pessoas em... Sendo verdadeiras, é, é importante para mim. Sendo verdadeiras, falsas, não quero. Não, quase. Como nós daqui. Conclusão, para Dolores da Aveira, as amigas são como as carteiras, não é? Só interessam-se como a marca verdadeira. Amigas de contrafação, não queremos. Teve muitas amigas, mas fui só pelintriço, e algumas, foi verdadeiras. Tem graça, porque a dona Dolores diz por interesse, mas soa a pelintriço, não é? Não. Podemos ouvir outra vez. Não sei se conseguimos. Agora já não consigo, que já foi, mas ela diz pelintriço. Mas no podcast, no podcast, pode ouvir outra vez. Olha, eu acho que conseguimos ouvir, sim. Ah, está bem, vamos lá. Conseguimos, bora lá. Agora à luz dessa informação. Teve muitas amigas, mas fui só pelintriço, e a dona, foi verdadeiras. Já é, Luiz, pelo interesse. Pelo interesse. Sim, sim, sim. Mas, de facto, confundem-se estes dois conceitos, de por interesse e por interesse. Faz até algum sentido, não é? Vai dar ao mesmo, porque só amigas pelintras se juntariam a Dolores por interesse. Se também forem ricas, não precisam disso. É poucas, mas são boas. Como é que elas se chamam? É uma Fátima. É a principal. Fátima. E tenho mais alguma, mas, pronto, tenho que ter cuidado com elas. Porque às vezes as amigas não é aquilo que a gente pensa. A Fátima é a BFF. É. Mas é a única, pelos vistos. Não, vai aparecer outra de seguida. Mas a dona Dolores diz, tenho de ter cuidado com elas. Portanto, as amigas estão para a mãe de Ronaldo. Como as mulheres ao volante estão para os machistas armados. É engraçado. São um perigo constante, não é? Eu aposto que quando lhe dizem que os amigos são para as ocasiões, Dolores lembra-se logo que a ocasião faz o ladrão. Atenção que agora vem um teatrinho. Eu gosto muito. Portanto, agora um dos elementos da equipa técnica que estava a filmar esta entrevista entra em cena e passa um iPad para as mãos de Catarina Raminhos. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá. Olá. É a Antónia? Sim. Antónia, não deve ser para mim a chamada. Tem alguma amiga chamada Antónia, dona Dolores? Antónia, de Madrid. Ah, então vejam lá se é para si. É para si, para se é aquele anúncio antigo. Estou sim, é para mim. A ideia era surpreender a mãe de Ronaldo, não é? Mas ela é que nos surpreendeu a todos, ao fim e ao cabo, com a reação que teve. Querida, estás boa? Ah, eu não quero ver mais que eu vou chorar. Então, mas agora tem aí a Antónia e fala-me com ela. Devolveu o iPad à Catarina Raminhos, ao fim de dois segundos, viu a Antónia e disse pronto, obrigado, não quer mais que eu vou chorar. Não estou para isto, não é? Não vou agora estar aqui a embaciar estas lentes progressivas tão jeitosas que a Multióticas me ofereceu. Portanto, vamos lá acabar com isto. Mas eu queria saber um bocadinho mais sobre a Antónia, porque fica curiosa. Como é que a conheceu? Comecei-lhe a... Ela era a massagista do Ronaldo. Ela ia à casa do Ronaldo dar massagem. E ficou uma amizade até hoje. Até hoje. Eu fui pesquisar para ver imagens da Antónia, não é? Queria conhecer a cara e posso garantir que é uma massagista à sério. Não havia de ser. Não, não é isso. É assim da idade da Dolores, uma senhora irrespetável, a Antónia. Não é uma daquelas massagistas, entre aspas, que às vezes apareciam nas revistas a dizer que tinham ido a festas em casa do Ronaldo, em Manchester, não sei o quê. Era estranho se a Dolores fizesse amizade com essas massagistas. E da entrevistadora Catarina Raminhos, passamos para outra. Rita Ferro Alvim, também ela já passou aqui pelo extremamente desagradável, ela não percebeu bem o briefing. E em vez de preparar perguntas sobre o olhar de mãe, preparou sobre o olhar da vó. Como é que foi a primeira neta? Ah, foi uma alegria. Tinha quantos anos a Dona do Dolores, sabe? Olha, ela tem 22, eu tenho 40 e tal anos. Olha, para falar a verdade, não esquecei. E tenho 66, ela faz 22. Sim, foi há 40 anos. Não, Rita, é impossível. Se ela faz 22 anos, não pode ter na cidade há 40. Eu própria estou um bocado baralhada. Eu podia ser a Rita Ferro Almi. Também eu. Facilmente. Eu finalmente descubro alguém pior do que eu, a matemática, e estou muito contente com isso. É uma grande felicidade. Obrigada, Rita. Agora é que aquele senhor devia ter interrompido, não é? O senhor que aparece para entregar iPads, entregava uma máquina de calcular. Não, Rita, não é assim. Não é assim. Eu ando há anos à procura de alguém que seja tão mau como eu, com contas. Mais precisamente há 47 anos, porque eu nasci em 1987. E agora, nesta que é uma espécie de estafeta de entrevistadoras, a mãe Rita Ferro Almi, passa o testemunho à mãe Rosa Amado, responsável pelo blog Losa Amados. Não conheço. Eu também não conhecia. E pelas entradas a pé junto. Ah, espera, a Rosa joga futebol. Não, não, mas é bruta como há as casas. É uma espécie de Bruno Alves das entrevistas. Muito bom. Digamos que entra com tudo. Tudo menos tato. Ah. Diga-me uma coisa. Você passou aí uns desafios na sua vida. Teve um cancro, não foi? Teve dois. Dois. Aonde? Foi logo a começar. Dá vontade de responder. Aonde está no consultório? É, dá vontade de responder. Aonde? Olha, foi no Funchal, que é onde eu moro, não é? E acabar logo ali com aquela conversa. Mas o pior é que a conversa continuou. Vamos lá. Como é que foi isso? Foi... Foi ótimo, Rosa. Como é que foi isso? Olha, foi uma sensação ótima estar doente duas vezes. Eu nunca percebi. Tipo de resposta esperam as pessoas que perguntam estas coisas, porque nunca será surpreendente. O ano passado também teve um AVC, não foi? É verdade. Também apanhou um grande susto. Apanhei. Não, não foi nada especial. E a senhora ficou com o pelouro das tragédias. E eu achava, reparem, que eu gostava de falar de doenças, mas a Rosa Amado bate-me aos pontos. Então tem ali à sua frente a mulher que transportou no ventre o melhor jogador do mundo, não é? E só quero saber das vezes em que o seu corpo não funcionou assim tão bem. Não faz sentido. Mudei lá de assunto. Falem, sei lá, dos netos, como fez a Rita Ferralvim. Já tenho 10 netos. Pois. Na salteira eu tenho 6. E dão muita força. Dão muita força. Puxam-nos para chegar... É verdade, é verdade. Dizem que os netos são a sobremesa da vida. A sobremesa da vida. Eu esta nunca tinha ouvido. Não sei se vocês conheciam. Também era um tipo um doce da casa? Não, eu estive a pensar nisto e acho que faz algum sentido. Não sei se depois podem encontrar aqui qual sobremesa têm em casa. Exato. Mas realmente os meus pais tratam o meu filho mais velho como se ele fosse uma pavlova. Ele tem de estar sempre a uma determinada temperatura. Não pode apanhar muito frio, mas também não muito calor. Tem de ser transportado com muito cuidado e é ótimo para exibir-nos um jantar de amigos. Eles levam-se sempre para... Tcharam! A dona de Dolores, que tinha conhecido ainda poucas blocas até este momento, teve a oportunidade então de conhecer mais uma. Sónia Moraes Santos, que quis saber como foi a adaptação de Ronaldo a Lisboa quando veio da Madeira. Graças a Deus ele teve sempre juízo. Muito juízo, muito juízo. É um lutador. Foi um miúdo que nunca fumou. Não é de beira. É um miúdo muito tranquilo. Graças a Deus. Nunca se mete em problemas o Ronaldo, a não ser quando está em más companhias. Mas tipo com o cunhado e os amigos. Não, não. Tipo empreiteiros, não é? Quando dá por ele já construiu uma marquinha de legal. Ah, sim. Já sabe como são estas coisas, não é? Mas é a gira a dona de Dolores ter precisamente a mesma preocupação que todas as mães do mundo, não é? Desde que ele não se meta nas drogas, está tudo bem. É a mim diferente se joga nas Juventus ou no Fria Mundo, não é? Tanto faz. Mas ainda bem que não se ficou pelas divisões secundárias, porque dessa forma não teria vencido o Euro ao 2016. E o que nós ganhámos? Hã? E quando nós ganhámos? Ah, foi uma loucura. E quando ele teve que ser substituído, como é que viu isso? Ah, chorei bastante na França, chorei. E estava lá. Estava lá. Estava lá. Há um rapazinho com a camisola do Ronaldo e depois venci o Tião e treme-me a camisola da ideia e ele deu a dele. Foi. Mas foi um jogo, dei-me só. Mais uma vez não percebi bem, mas esta vez vim preparada já com as imagens de vídeo-árbitro, ou neste caso os sons de vídeo-árbitro, eu sou um bocado moca, não percebi ali uma parte, ajudem-me lá a ver se vocês perceberam. Vamos lá. E depois venci o Tião e treme-me a camisola da ideia. Hã? Então o seu Tião. Ah, para mim é o seu Tião, troquei o seu Tião pela camisola. Eu percebi, depois disse-me se eu te amo. Olha, não sei, fica um desafio para os nossos ouvintes. Será que tirou o seu Tião? Não, não, não. Eu acho que tem a ver com... Acho que a dona Dolores foi isso. Ela tirou a camisola dela para dar ao menino. Mas aquele Tião, Tião, Tião. Não sei. Eles trocaram camisolas. Tião, Tião. Ah, eles sempre trocaram. Ah, Cristiano. Camisola do Cristiano. Trocaram a camisola do Cristiano. Será? Um com o outro. Eu preferia que fosse alguém a dizer que o Dolores dá-me o teu seu Tião. Sim. E que ela tivesse dado. E, por favor, quando os estádios reabrirem, vamos a um jogo da seleção com esse cartaz. Sim. Mas com muito respeito, claro. Bem do Dolores há-me o teu sutiã. Com respeito, entre aspas. É um sutiã bastante valioso, sem dúvida. Mas já agora fica o répte se algum dos nossos ouvintes, talvez os ouvintes madeirenses, que são mais treinados que nós, se percebem o que disse o Dolores ali, eu preciso muito saber. Por fim, trago-vos a melhor história de todas. Queria partilhar isto convosco, é um bocadinho impressionante. Quando é a seleção vibra de uma maneira especial? Sim. Quando é a seleção. Quando o Ronaldo foi chamado da seleção, que foi europeu, eu até desmaiei no estado da luz e depois o Ronaldo disse, para eu não ir lá ver mais os jogos, ia em casa, desmaiei e parti os dentes da frente. Que batia o cara no chão e parti os dentes da frente. Eu espero que isto não lhe aconteça muitas vezes, não qualquer dia. Em vez de campanhas da multiótica, sem de fazer da oral net, não é? Se for sempre assim, imaginem a tortura que foi para a dona Dolores, o percurso de Portugal neste último euro, não é? Então é lá recordar. Contra a Hungria, desloquei o maxilar. Contra a Alemanha, parti os dentes da frente. Contra a França, fracurei o nariz. E contra a Bélgica, olhem filhos. Contra a Bélgica, fartei-me e fui fazer uma jardineira enquanto via resumos dos jogos de Sporting, que eu não estou para isto. Extremamente desagradável Quem me manda ser assim Olha, a dona Dolores, partir o telemóvel Era isso, a dona Dolores, sim, é muito provável que se parte os dentes, também parte o telemóvel. Tem o apoio de quem? Da iServices, que faz a reparação na hora. Também no fuchal, é verdade. Tablets, Macbooks. Saiba mais em iServices.pt, pode ser o Macbook, que ela precisa de reparar. Claro, para ver os jogos. Obrigado, Macbook.